Jean Rodrigues ou Safadinho Oh quem voltou pra vida de solteiro Oh quem largou malada por um beijo Ainda tô tomando gelo seu De coração vazio as copos cheio Oh quem voltou pra vida de solteiro Oh quem largou malada por um beijo Ainda tô tomando gelo seu De coração vazio as copos cheio A gente que venha pra somar Pra dividir a cama solar